Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar os meus primeiros recebidos da loja Lillipop Carimbos e olha só que amor. Tampei com esse papel azul para vocês não verem o meu endereço e agora eu vou abrir a caixinha junto com vocês e vocês vão ver todos os meus recebidos de carimbos e outros produtinhos. Já vou adiantando que não demorou muito para chegar a minha encomenda. Eles enviaram o meu pedido no dia 20 de outubro e chegou hoje dia 5 de novembro. E olha só como veio bem embaladinha a caixa, tudo bem empacotadinho, com muito carinho. E eu estou muito emocionada, estou aqui rindo de orelha a orelha, porque, gente, é muita emoção. Foram as minhas primeiras comprinhas da loja e olha só, veio com o tão famoso pacotinho rosa, muito bonitinho, fofinho. Veio também aqui uma folha com instruções de como usar as tintas, sim, porque eu comprei tintas para carimbo e veio tudo bem embrulhadinho. Infelizmente vazou um pouquinho de nada de tinta, mas foi só essa mesmo e foi pouco. Ah, por isso que ficou assim manchado o meu dedo. Mas as outras tintas, ó, não aconteceu isso não. Também veio esse envelopinho, o Crono Feliz Natal, que eu vou já abrir para vocês e mostrar o que veio dentro, tá? Comprei essas almofadas sem tinta da linha Premium, da Lepop, para recarregar com essas tintas que eu acabei de mostrar. Comprei nas cores vermelho. E na cor verde oliva. Comprei duas de cada. E eu até pensava que fosse menor a embalagem, mas me surpreendeu muito, positivamente. Então veio essa folhinha aqui com as instruções de como usar as tintas. E agora eu vou mostrar as minhas escolhas de carimbos, que não foram muitas. Mas que eu amei. Gente, é tudo tão bonitinho que dá até pena de abrir aqui a embalagem. Eu escolhi esse carimbo que diz que não te falte amor para espalhar por onde for. Da linha da Scrapbook by Thumb. Da mesma linha, eu escolhi esse que diz Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. Muito lindo, né gente? Escolhi também. Escolhi também da linha Scrapbook by Thumb, este carimbo que diz feito a mão com carinho. E por último, e não menos importante, da Lelipop. Eu escolhi essa cartela de carimbos de alfabeto. Por último, e fiquei muito contente, que foi este mini carimbo com Papai Noel. Muito fofinho. Quem participou do bazar ganhou. Então, essas foram as minhas compras, foram os meus recebidos. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os próximos vídeos. E muito obrigada. Bye! Tchau! 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 Tchau!